Mimí, no último domingo a gente viu um pouco do que o Friburguense promete para as próximas gerações. Na sua visão, tem futuro essa garotada? É, nós estamos fazendo um trabalho na categoria Sub-11, Sub-13, e no domingo que passou nós decidimos o Sub-11 com São Pedro, ganhamos como campeões, e o Sub-13 com Nova Friburgo, perdemos no pênalti. Foi 0x0 no tempo normal e perdemos no pênalti. E a finalidade do trabalho é revelar o jogador para o Friburguense. A gente tem alguns garotos que a gente aposta e que a gente acha que futuramente poderão ser usados pelo Friburguense até na equipe profissional. Agora, como está sendo para você esse novo desafio, né, mesmo? Você que passou pelos juniores, passou pelos profissionais recentemente, agora trabalhar com os mais jovens. É, eu trabalhei no profissional, trabalhei no juniores de muitos anos, trabalhei no infantil, no juvenil, no mirim, no pré-mirim, e eu não tinha trabalhado ainda. Aí, esse ano eu tive essa oportunidade, gostei muito, os garotos com qualidade que tem aqui em Friburgo, e a gente tem que aproveitar o máximo dos jogadores da cidade, fazendo esse trabalho de renovação, para que no futuro a gente possa ter jogadores, até inclusive para que o Friburguense possa vender, jogadores que o Friburguense possa utilizar no time profissional. E para fazer um teste, Mimi, como que deve ser o procedimento? Toda terça, toda quinta, a gente treina. Aí, os garotos, nessa faixa de idade de 10, 11, 12, 13, podem me procurar na terça e na quinta-feira aqui no clube, ou seja, na parte da manhã ou da tarde, que a gente está fazendo o teste para recomeçar o trabalho para o ano que vem.